Um ano depois da última visita técnica, amanhã foi de acompanhar o ritmo da obra e vistoriar o andamento dos trabalhos. A visita, realizada por representantes da Comissão de Viação e Transportes, vai elaborar um relatório técnico sobre a situação atual da execução do projeto. Saber se a obra está sendo cumprida de acordo com as clausas contratuais assinadas pelo Ministério de Transportes através do DENIT. A ponte Anitta Garibaldi é a primeira no Brasil a ser estalhada em curva, sendo suspensa apenas pelos mastros centrais. A extensão, que fica sobre os canais do Rio Imaruí e da Lagoa Santo Antônio dos Anjos, promete ampliar o desenvolvimento da região de Laguna e Pescaria Brava. É a obra mais importante do governo federal em andamento através do DENIT do país. Ela tem um custo médio de 640 milhões de reais, quase 3 quilômetros de extensão, com 25 metros de largura. Vamos ter quatro pistas, com possibilidade de no futuro, se necessário for, transformar o constamento em mais duas pistas. O empreendimento é o maior das obras da duplicação da BR-101 Sul. A obra está dentro do prazo contratual e poderá ser entregue com pelo menos um mês de antecedência. A obra está além do cronograma, isto é importante para nós. Há uma intenção da própria empresa, do consórcio, liderado pela Camargo Corrêa, de entregar um mês antes. Mas a previsão da entrega contratualmente legal será dia 15 de maio de 2015. Muito obriga. Obrigado.